Música Olá, eu sou o pastor Rafael Lacerda, estamos aqui no programa O que a Bíblia diz. Nessa temporada estamos falando sobre posicionamento cristão. O tema de hoje é não abra mão do seu tempo com Deus. O texto que vamos ler está em Daniel, no capítulo 6, no versículo 10. Acompanhem comigo a leitura. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. E aí, três vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. O capítulo 6 do livro de Daniel vai nos contar a história da cova de leões, que Daniel foi jogado. Mas antes disso, vamos entender como ele foi parar ali na cova de leões. Dário, o medo, ele era o rei, depois da morte de Belsasar, e ele decidiu fazer 120 novos sábios para ele. E dentro desses 120 sábios, ele escolheu três para serem supervisores. E Daniel era um desses que ele escolheu. Daniel era muito bom em tudo que ele fazia, ele se destacava. Isso acabou gerando ciúmes e um pouco de inveja dos outros sábios e também dos outros supervisores. Então, eles começaram e planejaram um plano para fazer com que Daniel perdesse estima com o rei e perdesse também o posto dele. Mas é interessante que, ao olhar para a vida de Daniel, eles percebem que, administrativamente, eles não tinham nada que acusar Daniel para que ele perdesse aquela posição. Então, eles pensaram de falar em relação ao Deus que Daniel servia. E nisso, eles perceberam que Daniel era um adorador do Senhor. E durante três vezes por dia, ele costumava orar a Deus. Então, eles planejaram fazer um decreto para que nenhum outro Deus pudesse ser adorado na Babilônia por trinta dias, a não ser o Deus dos medos e dos persas. O rei não viu nenhum problema com isso e fez o decreto e declarou, confirmou o decreto. Decreto feito, a notícia chega para Daniel. E Daniel tem uma reação desesperadora? Não. Daniel não tem uma reação desesperadora. Daniel, simplesmente, ao ouvir o decreto, vai para sua casa e faz o que ele tinha costume de fazer. A Bíblia vai dizer que ele foi para sua casa, onde ele orava e buscava o Senhor e agradecia a Deus três vezes ao dia. Os outros sábios que queriam a cabeça de Daniel, que queriam que ele perdesse o seu cargo, seguiram Daniel e, vendo isso, delataram ele para o rei. O rei tinha Daniel com muita estima e, nesse caso, ele tentou, de alguma forma, defender Daniel, tentou, de alguma forma, amenizar o que Daniel estava fazendo, mas um decreto selado, ele precisa de ser cumprido. E Daniel foi chamado para ser levado à cova dos leões. Prerto de ser jogado na cova dos leões, o rei esteve com Daniel e disse, e torceu, e pediu para ele, para ter, clamar ao Deus dele, e para que, se ele tivesse sorte, o Deus dele o livrasse da cova dos leões. Você já sabe o que aconteceu. O nosso Deus Todo-Poderoso, ele mandou um anjo para fechar a boca dos leões. No dia seguinte, o rei foi ver como estava Daniel ou o que tinha acontecido. Daniel estava vivo, Daniel tinha sido guardado por Deus. O rei, imediatamente, tomou uma decisão de jogar aqueles que delataram Daniel e suas famílias na cova dos leões e, imediatamente, a Bíblia vai nos contar que, antes dele encairem no fundo da cova, os leões já tinham comido aqueles homens e aquelas mulheres. Em um tempo de tantas correrias, tantas atividades, tantas coisas que nós temos que fazer, nós começamos a nos planejar já no dia anterior para o próximo dia. Às vezes, de manhã, nós já tomamos o café pensando em tantas coisas que nós vamos fazer. Nós não podemos, de forma nenhuma, abrir mão de planejar o nosso tempo de devocional, de busca ao Senhor, de se encher da presença do Senhor. Você precisa de ter como prioridade na sua vida ter tempo com o Senhor. Eu quero ressaltar alguns pontos aqui com você dessa história. A primeira coisa é que Daniel se destacava. Eles não acharam nada contra Daniel em relação ao seu trabalho. Uma coisa que era do dia a dia dele, do trabalho dele, ele era excelente em tudo que ele fazia. E uma das coisas que nos melhora, que em todas as áreas nos faz ser excelente, é ter tempo com Deus. Deus nos molda. O tempo com Deus vai nos aperfeiçoando. É buscar ao Senhor, é estar perto do Senhor, é buscar a sua presença, é orar, é descansar, é repousar na presença do Senhor. Se você quer ser um pai, uma mãe, um marido, uma esposa, se você quer ser um filho ou uma filha, um empresário, um trabalhador, se você quer ser um ser humano melhor, você precisa e pode encontrar forma disso buscando a presença do Senhor. Na presença do Senhor, é que você vai conseguir ser melhorado diariamente. E não é uma melhora que vem externa, mas uma melhora que é interna. Ele vai te moldando por dentro para depois isso se tornar externo. Daniel não foi orar porque apareceu um problema. Daniel não foi orar porque ele tinha uma dificuldade. Era o costume de Daniel. Fazia parte da vida dele. Orar e buscar conhecer a Deus deve ser o nosso modo de viver diário. Não é um dia sim, um dia não, ou só no domingo, ou fazendo só alguns encontros com alguns amigos que conhecem sobre a palavra de Deus. diariamente. De manhã, de tarde, de noite, dia sim, no outro também, nós precisamos de buscar conhecer ao Senhor. É lógico que o momento de medo, angústia, de aflição, ele vai intensificar a nossa oração, vai intensificar talvez o relacionamento que a gente tem com Deus, até pela situação que nós estamos emocionalmente. Mas esse não pode ser um lugar que a gente vai de vez em quando. Precisa de ser a nossa forma de viver. Precisamos de buscar ao Senhor diariamente como forma de viver. Da mesma forma que nós nos alimentamos todo dia, nós precisamos de orar e buscar ao Senhor. Não existe nenhuma possibilidade de um cristão viver sem conhecer a Cristo e sem buscar a presença dele. sem encontros diários e nesses encontros se render totalmente a Ele. Se você quer vencer os seus desafios, você precisa de ouvir a voz de Deus. Você precisa de conhecer a Deus através da sua palavra, daquilo que Ele tem para você. Você, por favor, não abre mão daquilo que Deus tem para você. E para isso, você precisa de estar junto com Ele. Nós só vamos conhecer o propósito de Deus se nós tivermos intimidade com Ele. E você precisa de ter essa intimidade com Ele. Quando nós temos intimidade com Deus, Deus fecha a boca dos leões. E eu tenho certeza que muitas vezes você tem saído de casa para matar um leão a cada dia. E se ele tiver com a boca fechada, vai ser muito mais fácil você fazer isso. e Deus pode te dar a orientação que você precisa para fazer isso. Mas antes, você tem que buscar essa orientação nele. E eu queria te ajudar com um texto muito lindo que diz assim, não deixe de mencionar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Desse modo, você fará prosperar os seus caminhos e será bem-sucedido. Essas palavras Deus disse para Josué. E ela serve para nós no dia de hoje. Nós precisamos meditar nela dia após dia. De manhã, de tarde e de noite. Nunca esquecer dela. Aplicar ela na nossa vida. Viver com intensidade ela em nossas vidas. Quero contar uma história rápida para vocês. Um dia, o pastor Chu estava no seu tempo de oração e o presidente do país dele queria falar com ele. Ele ligou para a sua secretária. A secretária disse que ele não estava acessível naquele tempo porque ele estava em oração com Deus. E novamente, o presidente ligou mais uma vez e a resposta foi a mesma. No final do dia, o presidente ligou novamente e conseguiu falar com esse pastor. E esse pastor disse para ele, porque foi indagado sobre não ter atendido ele, ele estava falando com alguém mais importante. Por isso, ele não podia atender o presidente. Busque a Deus com prioridade. Eu quero orar para você. Deus, que cada pessoa que está ouvindo, a partir do dia de hoje, ela tenha prioridade em ter tempo com o Senhor. Que ela planeje esse tempo, que ela coloque na agenda dela e que nesse tempo ela seja inspirada, tenha resposta, tenha refrigério que vem do Senhor. e que ela nunca, jamais abra mão desse tempo de relacionamento. Olha, se você está gostando dos nossos vídeos, nos acompanhe no YouTube, na Rede Super. Tenho certeza que vai continuar te abençoando e vai abençoar também toda a sua família. Que Deus te abençoe poderosamente. Daqui a pouco tem mais vídeos e você pode acompanhar tudo. Deus te abençoe. Deus te abençoe.